Boa noite aos amigos que me acompanham através do Facebook, do YouTube e também da Rádio SEAC de Bauru. Eu sou a Maria Cristina Nardi, nós estamos fazendo todas as semanas um estudo do livro O Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro que é o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar no item 150, só que antes de iniciar, vamos levar nossos pensamentos a Jesus e vamos fazer uma prece, como é do nosso costume aqui no SEAC. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais que nós acompanham todos os dias, agradecemos muito por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a doutrina espírita. Pedimos que todas as pessoas que estão nos assistindo sejam abençoadas, bem como todas todas aquelas que são pertencentes à família ou são amigos, que todos possam receber essas vibrações de amor e de luz que nos são transmitidas nesta noite. Pedimos pelos doentes que estão internados em hospitais ou se recuperando em suas casas, pedimos pela vibração geral do nosso planeta, que haja muita paz para a humanidade, para que nós possamos evoluir um pouco mais, termos um progresso moral e intelectual, sem que hajam guerras, revoluções, insurreições, discussões em família. Nós pedimos que seja privilegiada a paz, ensinando a todos nós a sermos humildes, submissos à vontade divina e que nós possamos realmente amar o nosso próximo como todos nós merecemos ser amados, como Jesus nos amou. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, semana passada, nós terminamos no item 149 e hoje, como eu já havia dito, vamos começar com o item 150. 150. Para onde vai a alma após deixar o corpo? Ela não se vai perder na imensidade do infinito, como comumente se pensa. Então, aqui, para estudar esta questão, eu trouxe aqui um trechinho da introdução do livro dos Espíritos, bem curtinho, onde Kardec explica que ao retornar ao mundo dos Espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores são retraçadas em sua memória, com a recordação de todo o bem e de todo o mal que fez. É claro que esta lembrança das vidas anteriores, ela não se dá de imediato, não é todo Espírito que consegue se lembrar. É necessário uma adaptação ao novo meio onde o Espírito está inserido. e ele começa, então, a ter relações com outros Espíritos desencarnados, amigos, parentes, amigos de outras encarnações e ele vive em comunidades onde é permitido a ele continuar o seu desenvolvimento como Espírito para que ele possa, numa encarnação futura, continuar o seu progresso encarnado. Ou seja, na vida espiritual, o Espírito vai continuar seguindo aquelas tendências, aqueles desejos de crescer, de progredir que ele tinha quando ele estava encarnado. É lógico, um Espírito que aqui gostava de estudar, vai continuar estudando, os Espíritos trabalham e vivem, então, em comunidades. Nos livros de André Luiz ali, ele conta que as pessoas até se reúnem em casas mesmo, que eles podem continuar a conviver, né? E ele conta dos ministérios, tem a parte, os Espíritos que são superiores àqueles que estão ali vivendo em comunidade, que desenvolvem um trabalho todo de organização, ou seja, eles formam cidades, formam comunidades e ali eles vão se desenvolver a partir daquilo que eles já são, né? Não vai haver uma abrupta evolução só porque o Espírito desencarnou. Não, ele vai para esses locais de acordo com o estado espiritual dele, de forma que um Espírito que esteja muito perturbado enquanto encarnado, que é moralmente muito baixo, ele vai se reunir, então, em comunidades que são do mesmo do mesmo tipo evolutivo do que o dele, que estejam na mesma faixa vibratória e evolutiva que ele se encontra naquele momento. Mas isso não é assim, vai para lá e fica para lá para sempre, né? Assim que ele consegue melhorar a sua vibração e para isso ele vai ter ajuda de Espíritos desencarnados que sempre estarão fazendo um trabalho de socorro, de alerta a esses Espíritos. assim que ele obtiver uma pequena melhora, ele pode passar para uma esfera com uma vibração melhor como foi o caso do Espírito André Luiz, que viveu oito anos no umbral, perdido no meio dos seus pensamentos negativos na sua descrença, até que um dia ele se lembrou de Deus, ele fez uma oração sincera, de coração e ele percebeu, então, a presença dos Espíritos que já estavam, desde o início, tentando ajudá-los então ele percebeu a presença deles e foi possível que ele fosse morar inicialmente na colônia Nosso Lar onde ele pôde se recuperar, primeiro ele se recuperou e depois ele começou a trabalhar trabalhar e estudar, assim é que acontece com todos nós nós vamos para o local onde nós estivermos vibracionalmente mais afinados aqui também eu trouxe mais um trechinho aqui da introdução, item 6 do livro dos Espíritos que Kardec conta que eles ensinam, enfim, que uma vez que no mundo dos Espíritos nada pode estar oculto o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpesas serão desvendadas que a presença inevitável e constante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos são reservados que as dores e os prazeres que nos são desconhecidos na Terra correspondem ao estado de inferioridade e superioridade dos Espíritos que, então, esta hipocrisia que nós vivemos às vezes na vida de encarnados onde nós disfarçamos a nossa verdadeira natureza ela não passa despercebida no plano espiritual porque ali não é possível esse disfarce essas máscaras sociais que nós colocamos os Espíritos todos são capazes de perceber a nossa vibração então, daí a importância que existe de nós, enquanto estamos encarnados tentarmos já viver como se nós estivéssemos na vida espiritual termos esta conduta correta, sempre de acordo com as leis divinas procurar estarmos sempre sintonizados com as boas coisas com as coisas que podem realmente nos fazer progredir termos essa vontade de estudar de estarmos próximos de pessoas que já estão no nível evolutivo um pouco melhor que possam nos dar uma mãozinha para que nós estejamos mais propensos ao bem do que ao mal porque é isso que nós vamos encontrar do lado de lá o que nós somos aí nós não vamos mais conseguir disfarçar e nós vamos estar em contato direto com Espíritos que estão no mesmo nível evolutivo que nós e se um parente nosso, um amigo nosso, ele for uma pessoa mais evoluída se nós estivermos com uma vibração muito baixa nós não vamos nem conseguir ficar perto deles ou perceber a presença deles então é necessário que nós tenhamos em primeiro lugar essa vontade de estarmos afinados com o bem e depois disso, depois que nós estivermos com esse desejo instalado dentro de nós nós vamos tirar o atraso, pessoal, porque a nossa vida aqui na Terra ela é finita mas nós temos que pensar em termos de eternidade do nosso espírito se nós somos espíritos eternos nós não podemos ficar perdendo tempo quanto antes nós progredirmos melhor então deixar aquelas ideias de que nós estamos aqui a passeio de lado é lógico que nós vamos passear eu também adoro viajar adoro estar em contato com meus amigos e isso não é proibido o Espiritismo não prega isso de modo algum a socialização, aliás, é uma das leis da natureza e divina a lei de sociedade que é neste convívio social que nós vamos aprender porém, nós temos que dar uma ênfase também ao nosso crescimento espiritual mesmo nesses momentos em que nós estamos ali com amigos porque ao invés de ter uma conversa fútil e que não leva a nada nós não podemos ter uma conversa mais madura que possa auxiliar em algum ponto aquelas pessoas que estão ali conversando num bate-papo informal então é tudo uma questão de escolhas que vão interferir depois para onde a nossa alma vai quando ela deixar o corpo aqui também eu trouxe a questão 149 do livro dos Espíritos onde Kardec pergunta aos Espíritos no que se transforma a alma no instante da morte e tem algumas traduções que perguntam o que sucede a alma no instante da morte então, ela volta a ser Espírito isto é, retorna ao mundo dos Espíritos os Espíritos que havia deixado momentaneamente simplesmente isso ela vai conservar a sua individualidade mas ela vai retornar ao mundo dos Espíritos que não é um mundo separado do nosso é apenas uma gradação de energias diferentes que vão fazer com que os Espíritos se aproximem de outros de acordo com a afinidade que ele tem com aqueles Espíritos que já estão desencarnados e aqui Kardec também os Espíritos falam também que eles podem instantaneamente transportar-se a distâncias imensas com o poder do pensamento um Espírito pode ir para lugares muito distantes mas isso depende também do nível evolutivo do Espírito não é qualquer Espírito que consegue volitar no plano espiritual e ir rapidamente para algum lugar um Espírito muito atrasado ele se sente tão preso na matéria que ele tem que andar normalmente ele vai demorar o mesmo tempo para caminhar como se ele estivesse encarnado porque o apego dele à vida material é muito grande e ele não vai ter esse desprendimento espiritual para se ver como um Espírito para ter essa leveza que ele vai precisar ter para ir a distâncias imensas ali em segundos então também isso depende da evolução do Espírito agora eu vou passar aqui para a questão 151 a alma conserva as afeições que tinha na vida terrena ela guarda todas as afeições morais e só ouvida as materiais que já não pertencem à sua essência por isso vem satisfeita ver parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles então é claro tudo isso vai depender também de quanto esse Espírito está evoluído quanto ele está ligado naquela frequência naquela frequência vibratória dos seus parentes dos seus amigos como eu já expliquei na questão 150 e aqui na questão 280 aliás desculpem 291 do livro dos Espíritos Kardec pergunta além da simpatia geral devido às semelhanças há entre os Espíritos há entre os Espíritos afeições particulares e os Espíritos respondem que sim como entre os homens mas quando o corpo está ausente o laço que une os Espíritos é mais forte pois ele não mais está exposto às vicissitudes das paixões ou seja, como nós não temos a parte material que vai nos levar a ter um convívio com aquele Espírito como se nós estivéssemos vivendo na Terra encarnados então a tendência é que nossos pensamentos as nossas conversas os nossos interesses sejam mais espirituais não vão estar ali não vamos estar ali imbuídos com outras intenções que às vezes nós temos quando nós estamos encarnados corporais, sexuais porque lá não vai haver esse tipo de estímulo para nós aí na 296 do livro dos Espíritos o Kardec pergunta as afeições individuais dos Espíritos são suscetíveis de alteração? não pois eles não podem enganar-se não usam mais a máscara sob a qual se escondem os hipócritas e é por isso que suas afeições são inalteráveis quando eles são puros o amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade suprema que lindo como seria bom se nós conseguíssemos amar as pessoas de uma forma tão profunda que nos trouxe essa felicidade tão suprema se nós conseguíssemos deixar essas hipocrisias de lado essas máscaras todas que nós usamos em sociedade e conseguíssemos amar de uma maneira tão pura tão verdadeira as pessoas que estão ao nosso redor de uma forma definitiva de uma forma completa complexa espiritual mesmo é isso que nós almejamos quando nós falamos em regeneração que os nossos amores sejam amores verdadeiros espirituais e não só esse tipo de amor que mais viseja aqui no planeta não é? que são amores mais ligados ao sexo e aos prazeres não é? na questão 297 Kardec pergunta a afeição de dois seres que dois seres mantiveram na terra sempre continua no mundo dos espíritos sim, sem dúvida se ela for baseada numa simpatia verdadeira mas se as causas físicas contarem mais do que a simpatia a afeição cessa com as causas as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na terra pois não são mais subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio então dessas respostas aqui nós podemos concluir que essas afeições que nós temos aqui na terra elas nós temos que observar qual a qualidade delas se elas se baseiam apenas em interesses em hipocrisias em desejos físicos e carnais ou se nós temos afeição verdadeira pela pessoa porque apenas as afeições verdadeiras é que nós vamos manter na vida espiritual né a material nós vamos aos pouquinhos deixando de lado porque nós vamos nos percebendo como espíritos e vamos enfim conseguir nos liberarmos um pouquinho dessa desse peso que é viver na matéria né quantas vezes nós esquecemos até que nós temos um espírito nós nos fixamos tanto na vida material tanto nos nossos interesses corriqueiros que nós não nos lembramos que somos espíritos eternos e não fazemos absolutamente nada para que as nossas tendências se modifiquem ao longo de toda uma vida encarnados né então que nós saibamos fazer isso saibamos viver na matéria buscando sempre mais esse encontro com aquele ser mais profundo espiritual que nós temos ali junto que somos nós verdadeiramente né buscar essa essência do que nós somos porque isso vai nos auxiliar tanto aqui na vida material como depois que nós estivermos desencarnados né vamos ter um contato com o mundo de acordo com aquilo que nós conseguimos revelar a ele né tanto aqui como lá é a 152 conserva a alma a recordação do que fez na terra tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar depende de sua produção e da natureza de tais trabalhos os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais das quais se julgam felizes por estar libertos com respeito aos trabalhos que iniciaram conforme sua importância e utilidade inspiram a outros o desejo de terminá-los então é lógico né vai ter uma uma diferença aí fundamental é da maneira como você viu o teu trabalho também não é tem pessoas que escolhem a sua profissão por exemplo apenas por dinheiro não é elas jamais pensam em aplicar seu potencial moral e intelectual nas suas atividades diárias né agora se um trabalho que você desenvolve com amor com dedicação que é tipo o que você quer fazer para o resto da sua vida então é lógico que quando você estiver desencarnado você vai ter recordação deste trabalho e vai continuar efetuando estudos lá no plano espiritual é aperfeiçoando cada vez mais aqueles conhecimentos né aqui no na questão 314 do livro dos espíritos Kardec pergunta assim aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados não porque vê que outros estão destinados a concluí-los ao contrário ao contrário eles se empenham em influenciar outros espíritos a continuá-los seu objetivo na terra era o bem da humanidade esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos então vejam que bonito né a pessoa desencarna deixa um trabalho por exemplo um pesquisador que está pesquisando vamos dizer essa vacina aí da 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 covid-19 né vamos supor que um pesquisador desses parta para o mundo espiritual ele queria fazer o bem para a humanidade fazendo esse projeto todo esse estudo então o que que ele vai fazer ele vai falar não esse projeto é meu só na próxima reencarnação que eu vou continuar trabalhando nele não é possível isso não é até lá o mundo inteiro já morreu de covid o que que ele vai fazer ele vai inspirar pessoas a continuarem o trabalho dele então vejam como é bonito porque quando você percebe que o trabalho é seu mas ele é é feito para favorecer os outros você dá mais importância aos outros do que a sua ao seu eu então você vai fazer de tudo para que aquele trabalho continue sem a sua presença física não é você deixa o seu egoísmo de lado e para pensar mais nos outros não é 315 aquele que deixou trabalhos artísticos ou literários conserva por suas obras o amor que tinha enquanto vivo segundo sua elevação ele os julga sob um outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava nós temos notícias no mundo espiritual de muitos autores que escreveram obras enquanto encarnados que levaram as pessoas a cometerem muitos equívocos e isso pesa como responsabilidade para aquele autor para aquele escritor para aquele roteirista num filme etc para levar uma pessoa ao suicídio à depressão a ficar incentivado a cometer crimes estelidos então é lógico que o amor que ele tinha no trabalho dele sob o ponto de vista espiritual que ele vai perceber as consequências que aquilo teve para as outras pessoas e para ele mesmo como espírito é lógico que ele vai ver sobre um outro ponto de vista mas suponhamos um escritor que tenha escrito um livro maravilhoso que deu um incentivo que ensinou boas coisas para as pessoas ele vai ter vai ter esse amor não é? ele vai perceber que ele é passível de de melhor é lógico porém ele vai continuar amando aquilo que ele fez não é? aqui também é a questão 304 um minutinho só aqui o espírito se recorda de sua existência corporal? sim isto é por ter vivido várias vezes como homem ele se lembra do que foi e eu afirmo que às vezes ele ri de piedade de si mesmo como homem que ao atingir a idade da razão ri das loucuras de sua juventude ou das criancices de sua infância então é lógico o espírito ele vai se recordar da sua existência corporal e às vezes ele vai se sentir tão infantil tão criança na parte espiritual ele vai perceber como ele foi imaturo como ele cometeu equívocos e que ele gostaria de não ter cometido e ele vai sentir uma criança então para que isso não ocorra a gente já tem que se colocar na condição de um espírito um pouco mais amadurecido que é capaz de ter um livre-arbítrio para fazer as escolhas sempre pelo bem e sempre procurando orientação se nós estivermos em dúvida de pessoas que já são mais experientes que nós né então deixar aquele egoísmo aquele orgulho principalmente o orgulho de lado para que nós consigamos progredir mais rapidamente né para a gente não chegar na a lembrar de de si mesmo com piedade e e sim lembrarmos de nós como pessoas que tem um desejo muito grande de melhorar né nos vemos como espíritos que cometemos equívocos sim mas que nós conseguimos algum progresso nessa encarnação agora 153 encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes e amigos que aí a precederam não apenas os encontra como também a outros muitos conhecidos de outras vidas em geral aqueles que a amam vêm recebê-la a sua chegada no mundo espiritual e auxiliam-na a desprender-se dos laços materiais contudo a privação de ver as almas mais queridas é algumas vezes um castigo para aquelas que são culpadas nós temos aí relatos de muitas pessoas que quando estão próximas ao desencarne elas conseguem enxergar os espíritos o fenômeno mediúnico se torna mais natural porque é daí o espírito já está meio que se desprendendo da matéria então ele consegue ver a mãe o pai os avós algum irmão que já tenha partido o marido qual seja qualquer parente ou amigo que possa estar ali presente na hora do desencarne é muito frequente as pessoas que estão desencarnando já enxergarem esses espíritos e isso é uma fonte de consolo para aquele espírito que está deixando a terra às vezes com dó de deixar porque aqui também quando a gente vai embora para o mundo espiritual a gente deixa tantas pessoas queridas que continuam vivendo encarnadas então deve ser maravilhoso você saber que você está deixando algumas pessoas queridas mas que você está reencontrando outras aqui eu trouxe a questão 286 do livro dos espíritos para a gente estudar junto com essa questão aqui ao abandonar seus despojos mortais a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos imediatamente nem sempre é a palavra adequada pois como dissemos a alma precisa de algum tempo para reconhecer-se e libertar-se do véu material isso nós falamos eu creio que no programa passado às vezes o espírito ele entra num processo de perturbação quando ele desencarna porque é uma mudança de fase que ocorre aos pouquinhos e não bruscamente e que deixa às vezes esse espírito um pouquinho perturbado agora quando é um espírito que já é mais evoluído que já tem um conhecimento maior das coisas materiais esse desprendimento se dá de uma forma mais fácil e realmente esse espírito vai conseguir ter noção do que está acontecendo na hora enquanto que outros que são muito materializados que não tem uma busca do seu eu espiritual esse pode ter um pouquinho mais de dificuldade ele pode até pensar que ele ainda está encarnado né na 488 do livro dos espíritos o Kardec pergunta nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida tem mais simpatia por nós que os espíritos que nos são estranhos sem dúvida e muitas vezes os protegem como espíritos segundo o poder de que dispõem 488A eles são sensíveis à afeição que conservamos por eles muito sensíveis mas se esquecem daqueles que os esquecem então é lógico né vai depender muito também aqui da evolução tanto do espírito que já está desencarnado como daquele que está desencarnando naquele momento não é é um espírito que já tem uma evolução espiritual muito grande e que o amor dele se aproxima um pouco mais daquele amor que Jesus nos ensinou a termos né amar ao outro como eu vos amei e esse não vai se importar muito que o seu parente ou seu amigo tenha esquecido dele não é porque isso é um personalismo que não lhe pertence agora se for um espírito que ainda está no nível evolutivo mais inferior que ainda ame mais ou menos né não como Jesus nos amou só ama só tem uma simpatia só tem um carinho mas não ama como Jesus nos amou esse sim vai poder ficar até ali meio que ofendido né aqui o Kardec fala também que é às vezes o espírito é privado de ver as almas mais queridas não é isso porque pode ser que essas almas elas estejam num patamar tão superior a daquele que está desencarnando que ele possa não perceber a presença dele não é então é também uma questão de vibração e de realmente a pessoa estar preparada para esse reencontro desde que haja uma afinidade entre eles é possível que eles se vejam porém nós temos nos livros muitos exemplos de que o parente ou amigo está presente e aquele espírito não consegue perceber a presença dele em virtude de ser uma vibração muito mais alta que ele não consegue naquele momento agora eu vou partir aqui para questão 154 qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em terra idade as suas faculdades conservam-se infantis como durante a vida o imperfeito desenvolvimento dos órgãos da criança não dá ao seu espírito liberdade de se manifestar amplamente livre desse invólucro as suas faculdades são o que eram antes da encarnação o espírito não passando senão alguns instantes no corpo não sofreu alterações nas suas faculdades observação nas comunicações espíritas o espírito de um menino pode assim falar como de um adulto porque pode ser um espírito evoluído se por vezes utiliza a linguagem infantil é para não tirar a mãe o encanto que se liga a afeição de um de um ente frágil delicado e adornado com as graças da inocência podendo a mesma pergunta ser formulada a respeito do estado intelectual da alma dos cretinos dos idiotas e dos loucos após a morte tem sua solução na precedente ou seja tanto aqueles que desencarnam ainda muito pequenos como crianças ou aqueles que tem doenças mentais como a idiotia a cretinice a loucura eram conhecidos por esses nomes na época de kardec quando ele desencarna ele o espírito é um espírito completo que passa para poder se tornar uma criança no caso da criança em primeiro lugar ele vai passar por uma modificação do seu perispírito para que ele possa entrar ficar junto da mãe ali no útero é uma redução do seu perispírito ele vai ter o esquecimento das suas vidas passadas esquecimento de si mesmo como um espírito que ele viveu anteriormente então quando ele nasce ele vai ter lembranças em formas de intuições de sensações de tendências ali ele vai ter ele vai ter os gostos dele profissionalmente ele vai saber do que ele gosta de fazer mas ele não vai lembrar como como ele tinha feito por exemplo ele foi médico na última encarnação ele não vai se recordar disso mas ele sempre vai ter interesse pela biologia pela química não é por áreas que são afins ao que ele fazia desde que ele goste realmente daquilo né então ele já vai conseguir direcionar a carreira dele profissional por exemplo para uma área que ele já gostava enquanto espírito agora quando ele sai da encarnação para a vida do desencarnado ele imediatamente ele deixa de ser uma criança ele vai recuperar toda a potência de espírito que ele possui então ele vai se recordar de tudo nas comunicações mediúnicas como Kardec explica que ele vai se apresentar como uma criança porque o espírito ele possui a capacidade de plasmar a aparência que ele teve na última encarnação ou em encarnações anteriores então ele pode muito bem se aparecer falar como uma criança se ele está transmitindo uma mensagem para sua mãe por exemplo para o seu pai mas na vida espiritual ele não vai continuar sendo uma criança e também esses espíritos que passam por esses problemas que nascem com problemas intelectuais com essas limitações geralmente isso acontece por causa de uma expiação de um erro passado de modo que quando ele retorna ao mundo espiritual essa limitação ela não existe mais não é era necessário apenas que ele tivesse essas limitações enquanto ele estivesse encarnado aqui eu trouxe a a questão cento e noventa e sete do livro dos espíritos fala assim o espírito de uma criança morta com pouca idade é tão adiantado quanto a de um adulto algumas vezes muito mais pois ele pode ter vivido muito mais e ter mais experiência sobretudo se progrediu 197a então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que o do seu pai isso é muito frequente vós mesmos não o testemunhais muitas vezes na terra 198 o espírito de uma criança que morre com pouca idade pertence aos graus superiores uma vez que não pôde fazer o mal se não fez o mal também não fez o bem e Deus não o liberaria das provações pelas quais deve passar se é puro não é pelo fato de ser criança mas porque era mais evoluído 199 porque muitas vezes a vida é interrompida na infância a duração da vida da criança pode ser para o espírito que está encarnado nela o complemento de uma vida interrompida antes do término devido e sua morte é muitas vezes uma aprovação ou expiação para os pais 199 a em que se transforma o espírito de uma criança que morre com pouca idade recomeça uma nova existência então aqui eu achei importante ler essas questões para que nós tomemos consciência que as nossas crianças elas têm uma fase de adaptação em que elas podem nos ouvir mais nós podemos levá-las a um crescimento moral e intelectual sem que ela demonstre muitas tendências fica meio que adormecido na fase da infância e deve ser muito bem aproveitado pelos pais este período porque é nesta fase que nós vamos conseguir orientar melhor esse espírito para uma vida de acordo com as leis divinas porque quando chega na adolescência aquele espírito já vai demonstrar as tendências dele todas e a partir daí nós sabemos na prática principalmente nós que temos filhos a partir da adolescência nós já não conseguimos muito interferir nesse espírito a fim de ajudá-lo a melhorar sendo que muitas vezes não não é ele que precisa ser melhorado por nós mas nós precisamos ser melhorados por eles o filho não necessariamente é menos evoluído do que os pais muitas vezes o filho é um espírito mais evoluído que veio justamente para ajudar os pais a passarem pelas suas experiências terrenas dando-lhes por meio da sua contribuição a oportunidade de que estes progridam não é então quando ele esse espírito de uma criança desencarna ele vai continuar sendo o espírito que ele era e seja qual for o motivo pelo qual ele teve que desencarnar jovem seja por uma aprovação uma expiação para o próprio espírito que desencarnou ou seja como aprovação expiação para os pais que as vezes numa vida anterior não valorizaram a sua oportunidade de serem pais não cuidaram o direito dos seus filhos ou seja é mistério não é cada caso é um caso nós não temos condição de saber mas com certeza existe esse detalhe que é aí esse espírito ter se transformar no espírito que ele realmente é eu trouxe aqui também do livro dos médiums o capítulo 25 a questão 282 o item sub-item 35 como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa se quando viva ainda não tinha consciência de si mesma a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria porém desprendido desta goza de suas faculdades de espírito porquanto os espíritos não tem idade o que prova que o da criança já viveu entretanto até que se ache completamente desligado da matéria pode conservar na linguagem traços do caráter da criança então essa essa informação aqui é muito importante para esse item que nós estamos estudando porque deixa entrever que ainda por um tempo aquele espírito pode ficar se sentindo como se fosse uma criança mas isso é um estado transitório que assim que ocorrer o desligamento total da matéria ele vai se manifestar como um espírito entre aspas adulto como se ele fosse um adulto porque o espírito não tem idade não tem não tem sexo não tem cor não tem nenhuma dessas características que nós como seres desencarnados temos o que acontece é que o espírito quando ele se materializa ou quando um médium o vê ele está mantendo a aparência que ele tinha na encarnação passada geralmente da última encarnação não necessariamente às vezes ele pode plasmar o perispírito dele para uma época regressa bem mais para trás isso vai depender muito do espírito aqui a 155 que diferença existe após a morte entre a alma do sábio e a do ignorante a do selvagem e a do homem civilizado a mesma mais ou menos que havia entre elas durante a vida pois a entrada no mundo dos espíritos não dá a alma os conhecimentos todos que lhe faltavam na terra então é assim aquele equívoco que às vezes a gente comete quando uma pessoa desencarna é achar que essa pessoa vai se tornar um espírito superior de uma hora para outra então não é assim ela continua sendo a mesma pessoa que ela era enquanto encarnada é lógico que ela vai poder progredir e isso com frequência ocorre mas ela logo no momento que ela desencarna ela vai ter o mesmo grau de evolução que ela tinha quando ela estava encarnada então se havia um espírito que é mais evoluído do que o outro encarnado vai continuar assim lá na parte espiritual também os espíritos vão manter essas diferenças de acordo com o que eles já conseguiram atingir aí nas diversas reencarnações que eles passaram aí pela terra não é ou por outros planetas porque como nós sabemos os espíritos não encarnam só na terra né nós somos meio que peregrinos podemos ter passado aí por muitos planetas é para uma forma de evoluirmos né agora eu vou passar aqui para 156 as almas progridem intelectualmente depois da morte progridem mais ou menos de acordo com a sua vontade e algumas se adiantam muito tem porém necessidade de praticar durante a vida corporal o que alcançaram em ciência e moralidade as que permaneceram estacionárias reiniciam uma existência análoga a que deixaram as que progrediram merecem encarnação de grau mais elevado o progresso sendo proporcionado a vontade dos espíritos muitos há que por longo tempo mantém os gostos e inclinações que tinham durante a vida seguindo nas mesmas ideias então aqui nós vamos ter quando desencarnados os nossos interesses nossos estudos cada um gosta de uma área e quando nós desencarnamos nós não vamos ficar de papo pro ar não nós vamos continuar nos desenvolvendo mas é lógico como os espíritos falaram aqui de acordo com a nossa vontade é uma pessoa que gosta de progredir que gosta de estudar intelectualmente ela é uma pessoa muito ativa procura sempre novos conhecimentos ela vai manter essa característica no plano espiritual e nos livros psicografados por Chico Xavier principalmente do espírito André Luiz onde ele conta um pouco sobre a vida no mundo espiritual ele fala muito dos cursos que os espíritos frequentam no plano espiritual tanto para aprender as coisas que são do espírito por exemplo André Luiz que era um médico quando encarnado ele foi ver ele começou a trabalhar numa área de socorro a espíritos recém desencarnados numa função que não era de médico de simples ajudante porque ele não tinha capacidade de ser médico espiritual então depois ele foi conhecer muitas coisas que o auxiliaram a compreender os fenômenos do corpo físico vendo como que funciona na parte espiritual ele teve que fazer aí um esforço muito grande para continuar evoluindo nessa área e assim também vai ser conosco quando nós sairmos daqui o nosso progresso ele vai se realizar de acordo com o nosso desejo de queremos estar aí nessa busca por novos conhecimentos e aqui Kardec fala especificamente sobre o progresso intelectual depois da morte mas com certeza isso também se dá na parte moral agora uma coisa que eu queria comentar com vocês é que não é só depois da morte o nosso espírito durante a emancipação da alma pelo sono por exemplo ela pode estar fazendo cursos no plano espiritual ela pode estar trabalhando não é então nós temos atividades enquanto espíritos mesmo quando nós estamos internados então olha só que bacana nós podemos aprender coisas novas em espírito e depois a gente vem aqui no plano material para aplicar aquele conhecimento e da mesma forma um espírito que é desencarnado e está estudando lá depois ele vai ter que praticar quando ele vier para cá encarnado então isso é fantástico eu acho maravilhoso porque não há um período do nosso espírito que ele fique sem oportunidade de evoluir e de progredir então que a nossa vontade seja sempre de progredir porque se nós tivermos essa vontade de progredir nós encontraremos em cada momento do nosso dia mesmo aqui encarnados uma oportunidade de aprender uma coisa nova que possa nos auxiliar a crescer tanto moralmente quanto intelectualmente então é isso que eu desejo a vocês que essa busca esteja presente em seus espíritos e que vocês saibam que vocês são os escultores do que vocês querem ser tanto na vida material como na vida espiritual então que vocês possam fazer esforços para se construírem como os homens e mulheres que vocês gostariam de ser tomem as rédeas de suas vidas e vão atrás dos seus interesses vão atrás dos seus sonhos busquem sempre esse aperfeiçoamento tá ok bom por hoje nós vamos concluir aqui que o nosso tempo está esgotando semana que vem nós vamos eu creio terminar o livro não sei se vai dar tempo de terminar mas são 162 questões e nós vamos começar na 157 então se Deus quiser semana que vem nós conseguiremos concluir esse livro aqui tá ok então vamos fazer uma prece para que para encerrar o programa querido mestre Jesus amigos da espiritualidade agradecemos por esta oportunidade de estudo pedimos a sua benção para todos nós que participamos deste estudo e também para toda a humanidade que o senhor leve a aos homens esta consciência de que depende do desejo deles que haja esse crescimento moral e intelectual que tanto nós necessitamos para nos tornarmos novas pessoas e podemos trazer uma cooperação maior entre as pessoas que convivem conosco muito obrigada senhor por todo este amor que o senhor nos concede e que assim seja graças a Deus então meus amigos fiquem com Deus aproveitem para assistir os demais programas que passam aqui no facebook no youtube na rádio do centro espírita amor e caridade de bauru entre eles palestras o ceac no lar nas quartas feiras o pinga fogo perguntando e aprendendo tem tem vários programas aí que vocês podem aproveitar o conteúdo tá bom e continuem os que moram aqui em bauru cooperando com o centro na compra de livros na compra dos artigos que vendem lá na cantina no bazar continuem fazendo a sua cooperação aí tá bom muito obrigada fiquem com Deus uma boa noite até semana que vem se Deus quiser tchau tchau